Salve, salve meus caros batatas. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma partida com o que eu considero ser o melhor cruzador tier 5 do jogo, que é o Kirov, o cruzador russo de linha mesmo, então facinho de você upar e pegar ele, esse navio aí é uma belezura. Há quem prefira o alemãozinho safado lá, acho que é Konigsberg ou alguma coisa do gênero, esqueci o nome dele, mas sinceramente para mim ele pode até ser bom, mas não chega no chinelo do Kirov. Esse negócio aí tem as melhores armas para um cruzador do tier 5, o maior alcance, o maior dano por bala e a precisão é excelente, a velocidade da bala é excelente, esse negócio aí bate mais do que caminhoneiro virado no rebite, tá ligado? Mas ele também tem os seus pontos fracos, eu vou falar um pouco aqui sobre os pontos fortes e fracos desse cruzador e da linha em geral, porque o estilo de jogo deles é bem parecido, do tier 5 até o tier 9. E falar mais ou menos qual que é o estilo de jogo deles, para vocês terem uma ideia, eu vou ver se essa semana mesmo eu trago um vídeo com o tier 7, o tier 8 talvez, e cara, o tier 9 é tão bom, mas é tão bom, quando você pega o tier 6 você fica até triste. E você só vai começar a ficar contente de novo no tier 7, porque o tier 6 é meio bosta, mas tier 5, 7, 8 são muito bons. E vamos lá, a gente está aqui, infelizmente tem um monte de encuraçado do outro lado e a gente tem que capturar essa área aqui, porque se a gente não entrar na área ninguém vai entrar. O problema é que já tem um contra-torpedeiro aí, e um dos pontos fracos dessa linha como um todo é que você não é bom em combates a curta distância, a sua manobrabilidade é horrível. Você é excelente quando você está de longe, quando é para pegar os alvos a longa distância. Agora, quando você está perto e tem que esquivar de torpedo e tem que girar suas torres e o navio rápido para pegar o cara, você está fodido. E outra coisa que torna ele ruim de perto é o fato de que a blindagem dele é uma bosta e todo dano que você levar vai ser muito dano. Mas você vê que para matar contra-torpedeiro, você carrega a PP nele ali e bate que bate. Eu tinha começado com a explosiva porque eu estava esperando encontrar os encuraçados aqui, então eu já ia preparar para botar um fogo neles. Mas pintou contra-torpedeiro, a gente deu uma salva com a PE mesmo, carregou a PP e pau nele. Agora, beleza, vamos entrar nessa área, vamos angular ali para o Wyoming e para o Kaiser. O Kaiser está voltando, parece que está preocupado com outra coisa, não vai focar a gente, maravilha. Assim que a gente capturar essa área, o que eu estou olhando no minimap é o seguinte, o nosso time inteiro está descendo que nem um caminhão aqui nesse flanco direito. Tem um encuraçado sozinho ali na A, provavelmente ele vai morrer. E tem um cruzador ali na B. E o nosso time está descendo meio que em massa aqui pela C. O ponto é, esse Kaiser e esse Wyoming não vão durar muito tempo. Esse torpedeiro vai pegar ele pelas costas, vai explodir o Wyoming, o Kaiser já está fugindo. Então, não tenho por que a gente perder mais tempo aqui. Uma coisa boa desse navio é que ele tem uma velocidade boa, então você consegue se reposicionar com relativa facilidade. Eu estou até meio que desencanado com esse Wyoming aí, porque eu não estou botando muita fé, mas mesmo assim eu vou dar uma angulada para ele, ele erra o salvo dele, maravilha. Vamos farmando ele a distância, sempre zigue-zagueando e angulando entre uma salva e outra dele. E se a gente botar um incêndio nele, maravilha. Se não, paciência. Vamos se reposicionar ali em direção a B e começar a pegar o pessoal que está na B, porque esses caras aí já estão no caixão já faz tempo aí, só eles que não perceberam. E falando um pouco mais então do estilo de jogo dessa linha. Cara, é longa distância, você quer estar farmando os seus alvos aí, seja um encuraçado, um cruzador ou até mesmo os torpedeiros, a longa distância. No tier 5 você só tem a defesa de um antiaéreo, que é uma fiada, não serve para nada, mas está lá, você liga ela, às vezes derruba um avião ou outro. Aí, se não me engano, a partir do tier 7 você já tem a mira precisa, o que ajuda bastante a pegar os contra-torpedeiros de longe. E você quer trabalhar assim, a longa distância, que nem está o encuraçado lá, a gente breca aqui, está em uma posição boa, vamos dando uma farmada nele, o Dedê está ruxando ele, ele está preocupado com o Dedê, então vamos farmando ele. Enquanto isso, eu já estou vendo no minimapa que os outros dois encuraçados dele estão de turista por trás dessa ilha. E eu prefiro que eles continuem assim, pelo menos por enquanto. Enquanto eu não me livrar desse cruzador e daquele encuraçado, eu não quero ver a cara daqueles outros dois encuraçados, então eu vou tentar manter essa ilha, por isso mesmo eu já vou acelerar, porque eu calculo que eles devam estar dando a volta nessa ilha e vão aparecer na minha esquerda a qualquer momento. O Kirov, mano, ele é excepcionalmente bom em bater em outros cruzadores. Ele dá muito dano nos outros cruzadores. Essa partida acho que nem pintou nenhuma cidadela, mas não é raro você ver o Kirov levantar a cidadela em outros cruzadores dando 1.400, 1.300 e cacetada de dano. E aqui, cara, a partida em números está até que parecida, mas ela está ganha, porque a gente já ficou com as áreas, eu vou brecar aqui. Como eu imaginei, lembra que eu falei que os encuraçados estavam dando a volta, eu olhei no minimap, ele apareceu ali, eu vou lançar meu torpedinho. Vale lembrar, essa linha tem torpedos até o Kixernove, porém, cara, esquece que você tem torpedo, cara, esquece, porque 4,5km de alcance, mano, é só numa situação tipo essa aí que você vai acabar usando ele. Porque se você for o ruxar mesmo em alguém para usar os seus torpedos, eu garanto que 99,9% das vezes você vai morrer, provavelmente antes de soltar os torpedos. E mesmo que você solte os torpedos e acerte os torpedos, o dano nem é lá muito significativo para compensar. É mais fácil você manter a distância, angular, vai se afastando e vai farmando na bala mesmo, que você vai dar muito mais dano. De perto, você pode até usar PP nos encuraçados, que dá bastante dano se você acertar os pontos fracos. Mas tem sempre aquela chance de você pegar na torre dele, ou algum lugar assim, e dar os ricochetes, tá ligado? Cara, o Kirov é um monstro. Se você não tem ele, tenha, mas lembra que eu falei que a blindagem dele é uma bosta? Olha só o que aconteceu com a minha vida, com duas salvas que eu tomei um de cada um, praticamente morto. Mas como a partida tá ganha, eu não tava muito me preocupando em angular nem nada, porque mesmo que eu morresse, já tava ganho. Então, até aí, beleza. Agora, se fosse no começo de partida e eu visse aqueles dois ali, com certeza eu ia estar fugindo e angulando, porque não dá pra você tomar uma dessa logo no começo da partida, que vai acabar com o seu jogo. Mas, essa linha é isso. Você tem uma boa velocidade final, propriamente dita, porém, a sua aceleração é ruim, a sua manobrabilidade pra fazer as curvas é horrível, mas em compensação, você tem o melhor alcance de arma das linhas de cruzadores, você tem bastante chance de incêndio, você bate pesado e... é só uma questão de se posicionar e farmar, você só não pode virar foco de jeito nenhum, porque senão você vai se fuder muito. Mas quem não tem o Kirov aí, cara, eu recomendo, por mais que você não vá fazer a linha toda e tudo mais e pare nele, esse é um tier 5 que vale a pena ter, porque ele é muito bom e é muito divertido jogar com ele. E é isso daí. Eu vou ver aí se essa semana mesmo eu trago um vídeo com o Tier 7 pra vocês verem, com o Tier 8, talvez. E... Espero que tenham gostado do vídeo aí. Um abraço grande a todos e até a próxima.